Está no ar o Jornal TV Sul. Sábado, 11 de junho, aconteceu a Campanha Nacional de Vacinação Infantil. O artesanato elaborado em biscuit por um artesã guachupéana. O início das festas juninas em Guachupé. O que os mais jovens pensam do amor. E as declarações dos casais na maturidade para o dia dos namorados. O Jornal TV Sul volta já. Sua saúde com um Q a mais. Q de qualidade, Q de Queiroz. Qualidade é nosso diferencial. Segurança pra você, orgulho pra nós. Quem quer Queiroz, não quer qualquer um. Quem quer Queiroz, quer ISO 9001. Quem quer Queiroz, quer dedicação. Farmácia de manipulação. Seja ISO você também. Disque 3551-5520, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 395, no centro de Guachupé. Q de Queiroz E apresentação da Rainha das Orquídeas 2005, Fernanda Andrade Coelho dos Santos. Participação da Corporação Musical Santa Cecília. Sábado e domingo, exposição aberta ao público. 53ª Exposição Nacional de Orquídeas e Plantas Ornamentais. Realização Núcleo de Orquidófilos de Guachupé. Apoio Prefeitura Municipal, Caob e Clube Guachupé. Neste sábado, aconteceu a primeira fase da vacinação infantil para as crianças de 0 a 5 anos. Em Guachupé, dois postos foram disponibilizados à comunidade. O Caique, no Parque dos Municípios, e o Posto de Saúde Pio Damião, na Zona Central. Os moradores de outros bairros foram transportados pela Prefeitura Municipal até os locais de vacinação. Fala pra gente, o que a senhora achou do sistema de transporte para trazer as pessoas para serem vacinadas? Ah, é ótimo, né? Ah, porque tem pessoas que às vezes tem várias crianças, ficou um pouco longe, né? E os outros postos fechados, pelo menos não tem desculpa de não vir trazer os filhos, né? Ah, eu acho bom, porque tem muita gente que mora longe, então fica mais fácil chegar até aqui. O Ministério da Saúde disponibilizou 27,9 milhões de doses da vacina. Em Guachupé, a meta é vacinar 95% das crianças, ou seja, 4 mil crianças deverão ser vacinadas. Para incentivar as crianças a tomarem a vacina, vários personagens de histórias em quadrinhos alegraram os postos de saúde. Após tomarem as gotinhas, as crianças ganharam pirulito e pipoca. A segunda etapa da vacinação será em 20 de agosto. Além da vacina contra a poliomielite, também acontecerá a multivacinação. A senhora colocou em dias vacinas do seu filho? Está em dias. Qual a importância de isso? Ah, é muito bom, né? Ah, porque aí não fica doente e é bom para nós e para as crianças, né? Só colocou em dias vacinas do seu filho? Sim. Qual a importância de isso? Tudo, né? Ué, porque sem a vacina, Deus me livre, é uma doença, né? Por descuido da família, né? A senhora colocou em dia todas as vacinas dos seus filhos? Coloquei. Qual a importância disso? Ah, é para a saúde deles, né? Para, assim, conservar a saúde deles, para não ter doenças, essas coisas. Você quer fazer oversight? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vacinação na zona rural acontecerá na semana de 13 a 17 de junho. As crianças que ainda não foram vacinadas podem comparecer nos postos de saúde também nesta semana. Confira a previsão do tempo para Guaxupé. A seguida, a diversidade do artesanato em biscoito. Sua saúde com o QA+, Q de qualidade, Q de Queiroz. Qualidade é nosso diferencial, segurança para você, orgulho para nós. Quem quer Queiroz, não quer qualquer um. Quem quer Queiroz, quer ISO 9001. Quem quer Queiroz, quer dedicação, farmácia de manipulação. Seja ISO você também. Disque 3551-5520. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 395, no centro de Guaxupé. Queiroz. 53ª Exposição Nacional de Orquídeas e Plantas Ornamentais, de 15 a 17 de julho, no Clube Guaxupé. Sexta-feira, dia 15, às 20h30. A abertura oficial com a presença do patrono deputado federal Geraldo Tadeu. E apresentação da Rainha das Orquídeas 2005, Fernanda Andrade Coelho dos Santos. Participação da Corporação Musical Santa Cecília. Sábado e domingo, exposição aberta ao público. 53ª Exposição Nacional de Orquídeas e Plantas Ornamentais. Realização Núcleo de Orquidófilos de Guaxupé. Apoio Prefeitura Municipal, Caob e Clube Guaxupé. Em Guaxupé, uma artesã elabora produtos diversificados em biscuit. O biscuit é uma massa inventada no século XVI pelos artesãos europeus, que queriam imitar a porcelana, elaborando peças mais baratas. Naquela época, utilizavam até pó de mármore na mistura, para que ficasse com a aparência mais nobre. Atualmente, utiliza-se uma massa à base de amido de milho, cola branca, vaselina e vinagre. Em Guaxupé, a artesã Nilva de Oliveira faz esse trabalho em utensílios domésticos, abajures e espelhos, entre outros produtos. O biscuit, eu descobri ele numa viagem de férias que eu fiz a São Paulo. Eu fui visitar uma feira de artesanato e me apaixonei, assim, à primeira vista. Eu vi peças maravilhosas, fiquei apaixonada e quis para mim, quis fazer. Sempre tive habilidade manual, sempre trabalhei, então, eu quis fazer. O processo dela, ela é, como já foi dito, a base de cola branca, o amido de milho e a vaselina, o creme não gorduroso. Ela, tudo isso junto, vai para o micro-ondas, por três minutos, a cada minuto, tirando e mexendo para cozinhar toda a massa. Tira, vai para uma pia de mármore, no caso, com o creme. Aí, você vai sovando ela, ainda quente, para dar o ponto certo dela para estar trabalhando. A cada passo meu, eu fico mais apaixonada pelo biscuit, justamente por isso. Dá para se trabalhar várias peças. Eu comecei fazendo os imãs de geladeira. Na verdade, eu comecei com os imãs, pequenas peças. Depois, eu passei para os potes utilitários, que são peças decorativas e úteis. E aí, passou para a madeira, para o plástico. Pode-se decorar uma casa toda de biscuit. Pode-se começar pelos espelhos de luz, quadros. Enfim, é uma infinidade. Em Guaxupé, a Associação Artes da Terra reúne artesãos do município e expõe seus produtos em uma loja localizada no centro da cidade. A associação, para mim, está sendo muito importante, porque foi através da associação que eu pude fazer feiras de artesanatos e as pessoas estarem conhecendo o meu trabalho através das feiras. A gente está sempre unido, sempre tentando, lutando para que não acabe mesmo o artesanato. Trabalho manual. E, ponto fixo, é legal as pessoas terem onde procurar a gente, porque nem sempre é fácil o acesso à casa do artesão. Então, esse ponto fixo é legal para estar conhecendo as peças, algumas peças, alguns dos trabalhos, e também para estar fazendo pedidos, encomendando as peças, conversando com o próprio artesão, que, no nosso caso, nós temos a lojinha do artesanato. Cada dia fica um artesão, a pessoa que quiser encontrar o artesão, ela fica sabendo na loja o dia que o artesão está. Então, ela vai lá, conversa, tira dúvidas, vê preço, ajuda até mesmo a escolher modelos do que quer fazer, enfim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sexta-feira, dia 15, às 20h30, a abertura oficial com a presença do patrono deputado federal Geraldo Tadeu e apresentação da Rainha das Orquídeas 2005, Fernanda Andrade Coelho dos Santos. Participação da Corporação Musical Santa Cecília. Sábado e domingo, exposição aberta ao público. 53ª Exposição Nacional de Orquídeas e Plantas Ornamentais. Realização Núcleo de Orquidófilos de Guaxupé. Apoio Prefeitura Municipal, Caob e Clube Guaxupé. Apoio Prefeitura Municipal, Caob e Clube. Crianças e adultos comemoram o início das festas juninas em Guaxupé. Na Escola Coronel Antônio Costa Monteiro, a festa junina foi bastante animada, com muita dança, pipoca e brinquedos. Sexta-feira, 9 de junho, os alunos dançaram diversas quadrilhas. O objetivo, além da gente estar resgatando a tradição da festa junina na escola, está proporcionando essa alegria para as crianças, além disso tudo, a gente angariar dinheiro também, porque com esse dinheiro, o que nós estamos fazendo aqui, tudo ganhamos. Então, esse dinheiro depois é revertido para as próprias crianças, né? E a gente volta tudo para a escola mesmo, o dinheiro que nós arrecadamos aqui na festa. E como que o dinheiro arrecadado vai reverter para a escola? Olha, em forma de, às vezes, até merenda, algum passeio para as crianças, tem várias maneiras. Tudo que a escola precisar, a gente está acudindo com esse dinheiro. E o movimento está sendo conforme esperado? Até mais. A expectativa, superou a expectativa. A gente está, assim, feliz, porque tem bastante gente. Os professores trabalharam nas barraquinhas de alimentação e brinquedos. Familiares e alunos prestigiaram o evento. A barraca da pesca sempre é uma das mais movimentadas, né? É a barraca que as crianças mais gostam de vir. Então, acho que esse ano superou a expectativa dos outros anos. Deram muito trabalho as crianças? Ah, eles fazem uma bagunça aqui, né? Porque é água, joga coisa e eles adoram. Fica muito tumultuada essa barraca, fica bem cheia. Amanda, o que você está mais gostando aqui na festa? De tudo. Você gostou de dançar quadrilha? Gostei. Foi fácil dançar quadrilha? Foi. Eu já estava ensaiando, aí foi fácil. O que você está achando da festa aqui do Grupo Coronel? Muito boa. Por quê? Porque tem brinquedo, quadrilha, muitas coisas legais. O que você mais está gostando aqui na festa? É, da dança, da quadrilha e de muitas coisas da quadrilha. Porque eu gostou do lugar muito mais da dança. Vamos conversar com os noivos, Ione e Pedro. Ione, Ione e Pedro, o que vocês estão achando desse casamento? É muito legal. É, por que que é legal? É porque a festa junina é uma coisa muito legal. É, por que que a festa junina é uma coisa muito legal? Agora, a apresentação da quadrilha da segunda série. As festas juninas não começaram só para as crianças, no ginásio poliesportivo do Guaxupé Country Club, aconteceu uma quadrilha também bastante animada. Bom, o objetivo do Guaxupé Country Club é oferecer uma outra opção para o associado. Essa era uma festa que começou há dois anos atrás somente com os alunos da professora Eliana, o pessoal que faz ginástica aqui dentro do Guaxupé Country Club. Hoje a gente está querendo aumentar, dar uma dimensão maior ao evento, por onde nós oferecemos, além da quadrilha, essa festa junina, também esse baile, esse forró, que é o forró junino do Guaxupé Country Club. Chegou uma mistura de peças junina com forró. Você está criando um ritmo novo aqui. Exatamente, é um ritmo novo. A gente tem que inovar, tem que oferecer alguma coisa diferente para poder atrair, para resgatar o associado, trazer o associado principalmente. para dentro da nossa sociedade, da nossa instituição. Os integrantes da melhor idade do Clube Colmeia dançaram a quadrilha, ensaiada pelo professor de dança Jair Beane. Ô, minha bonita, senhor! Eu sou o cê do cara! Atenção, cara! Olha pra quê! É um trabalho que a gente desenvolve com o pessoal da terceira idade, do grupo Colmeia, e nós temos uma quadrilha, onde nós vamos apresentar aqui hoje a quadrilha, e eu sou o marcador da quadrilha, e a minha galera aí faz par com o pessoal da terceira idade. Parece que vocês estão se divertindo aí, então não existe nenhum preconceito de idade, pelo que eu estou vendo. De maneira alguma, preconceito jamais, pelo contrário, é uma união muito grande entre os jovens e o pessoal da terceira idade, que é uma turma super animada, com certeza. Eu estou achando ótimo, maravilhoso, clube muito bom, bastante movimento, o pessoal é super legal. Estou gostando da quadrilha, do baile, muito legal, acho ótimo. Ah, eu estou gostando, porque eu gosto muito de ser um ambiente alegre, de música, então eu estou gostando. Você é casada? Estou casada, 46 anos. E cadê seu marido? Meu marido está em casa, ele não gosta dessas brincadeiras, pacotes, não gosta, então ele me libera e eu estou aqui. Porque a gente gosta muito, então a gente ensaia e não foi difícil. E o que vocês prepararam de novidade para a gente? Olha, vai ter muita novidade, sabe? Tem muita novidade que a gente nem vai contar, vai deixar, é surpresa. Está muito gostosa, é muito bom a gente poder participar de um evento desses, né? Tanto por devoção, porque antes nós tivemos o terço, e louvor a Santo Antônio, quanto pela animação desse pessoal. Muito bom. Essa festa, ela está acontecendo próximo do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Você é casada? Sou casada. Você já fez alguma simpatia para Santo Antônio? Quando eu era solteira, sim, olha, deu uma simpatia muito boa. Você pega as meninas que estão fazendo o enxobal, então elas pegam o santinho e põem ele bem no fundo da mala de enxobal e põem todo o enxobal por cima. E fala para ele que enquanto ele não arrumar um casamento, não vai tirar ele de lá de baixo, ele vai ficar sufocado lá. Essa é boa. Assista agora a alguns depoimentos de jovens sobre o amor. Conto uma antiga lenda que no princípio, homens e mulheres eram um só, feminino e masculino, unidos completamente, colados um ao outro em um abraço universal. Castigados pelos deuses por tentarem se igualar a eles, foram descolados para sempre, e por conta disso, vivem buscando até hoje a outra metade descolada. Estou procurando. E onde você costuma procurar? Ah, em todo lugar. Para achar não tem lugar certo. Ah, estou procurando ainda. E onde você procura? Ah, em todo lugar. Acho que não tem lugar para procurar, assim. Se pintar, pintou. Fica procurando. Está procurando onde? Ah, em todo lugar possível. Eu já encontrei. Como você encontrou? Conta para a gente como é que foi. Foi assim, eu estava num jogo de futebol, vendo uma educação física, e eu vi ele assim, nossa, na hora que eu vi, já era. Diz um ditado popular que o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Eu acho que é verdade. Você acha que amor é coisa de trouxa? Eu acho. Por quê? Porque geralmente a gente sofre muito por conta do amor, essas coisas, aí eu acho que é coisa para trouxa mesmo. Ah, depende. O amor às vezes engana, sei lá. O amor às vezes machuca, não sei. Acho bobeira, eu acho que amar é bom. Eu acho que tem limite também, às vezes você sofre, mas é bom amar. Acho certo. Você acha que amor é coisa para trouxa? Não, mas é porque quando a gente gosta de alguém a gente fica meio bobado, assim. Ah, eu acho que é verdade. Você acha que amor é coisa de trouxa? É, eu acho. Por quê? Ah, porque não dá certo essas coisas. A gente sempre acaba se dando mal. Você acha que amor é coisa para trouxa? Ah, às vezes sim. Por quê? Ah, porque sim. Porque sim? Como assim, porque sim? Por causa de tudo que já aconteceu, é. O que você acha que acontece? Por que você é de trouxa? Não, não sei explicar. Você acha que o amor é coisa de trouxa, mas é inexplicável? Isso. E você, você acha que é coisa para trouxa? Acho que não. Não sei, porque eu acho que não é coisa para trouxa, não. Se você acredita, eu acho que tem que ir. Se você acredita, eu acho que tem que ir firme, ir aonde você quiser. Bom mesmo é estar com a cara a metade no dia dos namorados. Mas se você está sozinho ou sozinha, nesse dia criado pela modernidade para celebrar o que deveria ser espontâneo em todos os dias, não perca a esperança. O mundo gira, tudo está em permanente mudança. E os encontros mágicos costumam surgir quando menos se espera. A seguir, as declarações de amor entre velhos conhecidos. Atenção consumidor. Ao procurar a farmácia de manipulação Queiroz, além de receber um atendimento personalizado e diferenciado, você estará recebendo um produto comprovadamente de qualidade. Farmácia de manipulação Queiroz. A única da região certificada com o ISO 9001 Qualidade. Nosso grande diferencial. Orgulho para nós. E segurança para você. Sua saúde com um Q a mais. Q de qualidade. Q de Queiroz. Seja ISO você também. Disque 35515520. Avenida Conde Ribeiro do Vale 395, no centro de Guaxupé. 53ª Exposição Nacional de Orquídeas e Plantas Ornamentais, de 15 a 17 de julho, no Clube Guaxupé. Sexta-feira, dia 15, às 20h30. A abertura oficial com a presença do patrono deputado federal Geraldo Tadeu e apresentação da Rainha das Orquídeas 2005, Fernanda Andrade Coelho dos Santos. Participação da Corporação Musical Santa Cecília. Sábado e domingo, exposição aberta ao público. 53ª Exposição Nacional de Orquídeas e Plantas Ornamentais. Realização Núcleo de Orquidófilos de Guaxupé. Apoio Prefeitura Municipal, Caob e Clube Guaxupé. As pessoas maduras adquirem uma visão diferente sobre o amor. Impossível explicar a química do amor. Só sabemos que quando esse sentimento brota no coração, percebemos o mundo de forma diferente e demonstramos essa mudança na nossa forma de agir. Sem a manifestação de carinho, é impossível namorar ou amar alguém de verdade. Depois de tanto tempo, depois de mais de 50 anos juntos, ainda existem declarações de amor entre vocês? Existe. Existe. Não assim, toda hora melando, não. Mas sempre nós nos lembramos que nós nos amamos. Sempre. É verdade. Sempre ele fala umas palavras bonitas para mim e eu retribuo também. E como é o dia dos namorados para vocês? Existe troca de presente? Ou como é que vocês comemoram esse dia? Bom, vai esfriando o dia do namorado. Mas nós nos lembramos. Lembramos. Trocamos presente. Eu, por exemplo, ganho presente mesmo. No dia do namorado, tenho presente. E no dia do aniversário, no dia do casamento, eu ganho. Agora, para ela, eu acho mais difícil. Então, eu dou dinheiro e ela compra. Eu acho ótimo, porque eu compro aquilo que eu quero. Ele me dá muito presente. Mas sempre tem uma trocazinha. Isso não serve. Eu, então, digo, olha... Ele fala, você prefere o dinheiro? Eu digo, prefiro. Aí, eu compro aquilo que eu gosto. E para os casais que estão começando a vida agora, qual o conselho que vocês dão para se passar mais de 50 anos juntos, com essa alegria, com esse amor de vocês? Olha, em princípio, tem muitas, muitas... Regras. Regras para se alcançar os 50 anos de casado. Mas uma que tem que estar diariamente, tá? São as palavras que a gente recebe do padre na hora do casamento. São aquelas juras de amor que a gente faz, que a gente concorda. O amor é eterno, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. A pessoa tendo isso em mente, não vai divorciar, não vai desquitar, e vão se aguentar um ou outro por até 60 anos ou mais. Bom, gostaria de saber se depois de tantos anos de casado, quase 60 anos de casado, ainda existem declarações de amor entre vocês. É normal como a gente vive, assim, declaração como no começo, não. Com gestos, na vivência, né, na vida, porque a gente sempre vive bem, né, não temos diferença, não tem briga, não tem nada, então, vive bem e nas comemorações também, é bem. E como que é o dia dos namorados de vocês? Ainda tem troca de presentes? Como é que vocês comemoram o dia 12 de junho? Ah, a gente comemora quase todos os casais, né. Às vezes, tem vezes que a gente passa por despercebido, né, mas de vez em quando a gente manda presente pra ela, ela nunca mandou presente pra mim, não. Qual o segredo de um casamento de 60 anos? O segredo é que nós temos Deus no nosso casamento, né, é Deus que a gente fez aquele compromisso, né, lá no altar, e a gente vive aquele compromisso até hoje. Viver esses quase 60 anos juntos, se não tiver amor, não vive, né. Como ele disse, né, Deus, né, nosso casamento já começou muito bonito, foi durante a missa, com a igreja repleta de convidados, foi um casamento muito bonito, com missa e comunhão, nós recebemos a comunhão, então selamos o nosso compromisso com a santa missa e a comunhão. Temos dificuldade, como todos os casais têm, né, mas a gente supera, né, supera pela graça de Deus. Eu acho que vai deixando de ser o mais importante, depois de 30 anos. Existe, mas não é o mais importante. Olha, a gente procura ser amigos, dar presente, flores, de vez em quando saímos para almoçar, jantar, uma coisa assim. O segredo, eu acho que é a gente aprender a perdoar, o perdão dentro de um casamento, ele é fundamental em qualquer relacionamento. A renúncia, porque para a gente poder superar as situações, a gente tem que renunciar a muitas coisas em favor do companheiro da gente. É, precisa ter amor, né, porque se você não gostar, você não fica junto, porque cada um caminha numa direção, cada um tem uma cabeça. Mas tendo bastante fé, acreditando em Deus, e tendo o que ela falou, bastante renúncia, a gente chega lá. Depois de tanto tempo de casamento, 28 anos, ainda existe romantismo entre vocês, ainda existem declarações de amor, aquele eu te amo, ainda rola? Com certeza rola, sim, com certeza. Qual o segredo para estar há 28 anos casado e vivendo bem como vocês vivem? O amor, né, muita afinidade, muita união, né, então tudo isso faz parte da nossa união, tudo, né, há mais de 30 anos, né, porque nós começamos o namoro antes, né, quer dizer, 28 anos de casamento, né. Então, todo ano, todo dia isso vai renovando, né, e estamos aí juntos há mais de 30 anos, quer dizer, 28 anos de casamento e 30 anos que começamos a nossa vida. Como é o dia dos namorados de vocês? Vocês trocam presentes ou vocês comemoram de outra forma? Ai, ai, se não tiver presente. A gente comemora com jantarzinho, com presente, sim, tem que ter o presentinho, sim, claro, né, não é o essencial, claro que não, mas tem que ter, né, porque ajuda, né, ajuda a não esquecer outros anos, outros dias dos namorados. Você está comprando? Sim, sem dúvida, é uma data para ser lembrada, nós lembramos diariamente, mas é uma data que todo ano ela fica gravada em nossos corações, né. Renova, né. Então, ela é renovada anualmente, né, e sempre é uma lembrancinha, hoje não é mais como antigamente, podia se dar um presente melhor, mas alguma lembrancinha sempre tem, sempre rola, né. O dia dos namorados não é comemorado apenas entre os jovens. Também os casais maduros, pelo menos os mais românticos e sensíveis, querem ser lembrados nesse dia especial, se não com presentes, com palavras de afeto ou carinhos. Para os mais maduros, o dia dos namorados representa um reencontro. Quando existe um bom relacionamento, é sempre bom lembrar os momentos felizes. De tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento e em seu louvor e de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito Enquanto dormir Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar E em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu vou te amar A cada ausência tua A cada ausência tua A cada ausência tua Eu vou chorar A eterna desventura de viver A espera de viver ao mar do teu Por toda a minha vida Participe da nossa programação Entre em contato conosco pelo telefone 35517458 Ou via internet tvsul.com.br Jornal TV Sul, de segunda a sábado, às 19h Com reapresentação ao meio-dia Até a próxima edição Transcrição e Legendas Pedro Negri Abertura